FIPE FAMÍLIA 4, 3, 2, 1 Criança de Jesus, como é bom ser de Jesus Criança de Jesus, como é bom ser de Jesus Ele te ama, te chama, te quer fazer feliz Ele te ama, te chama, te quer fazer feliz Criança de Jesus, como é bom ser de Jesus Criança de Jesus, como é bom ser de Jesus Ele te ama, te chama, te quer fazer feliz Ele te ama, te chama, te quer fazer feliz Bota palmas de alegria, vai vivendo o dia a dia Com amor, com o coração Lado a lado com os anjos, vai cantando a melodia Vai louvando o Senhor Tu és difícil, ele te quer nem nada É mais porque dele é a vida Oh, 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 olha Um, dois, três, dois Criança de Jesus, como é bom ser de Jesus Criança de Jesus, como é bom ser de Jesus Criança de Jesus, como é bom ser de Jesus Criança de Jesus, como é bom ser de Jesus Ele te ama, te chama, te quer fazer feliz Ele te ama, te chama, te quer fazer feliz Vota palmas de alegria, vai vivendo o dia a dia Com amor no coração Lá do lado com os anjos, vai cantando a melodia Vai louvando o Senhor Tu és difícil, feliz, quer feitado Até mais porque tem ideia de evitar O no, o, 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 oh, né Shalalalala All night,楽 What did they say to? O sorriso cura a alma A alegria transforma o coração Vamos lá, criança de Jesus Ficar triste não é bom Cadê o sorriso? Samba Lelê tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava É de uma boa lampada Samba, samba, samba o Lelê Samba, samba, samba o Lala Samba, samba, samba o Lelê Pisa na barra da saia Tem que ser educado Dizer por favor é obrigado Criança de Jesus já sabe Se não vai ficar complicado Samba, samba, samba o Lelê Samba, samba, samba o Lala Samba, samba, samba o Lelê Pisa na barra da saia Criança bonita é criança educada Vamos cantar com as crianças de Jesus Todo mundo Tem que ser educado Tem que ser educado Dizer por favor é obrigado Criança de Jesus já sabe Se não vai ficar complicado Samba, samba, samba o Lelê Samba, samba, samba o Lala Samba, samba, samba o Lelê Pisa na barra da saia Samba Lelê tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, samba o Lelê Samba, samba o Lelê É de uma boa lampada Samba, samba, samba o Lelê Samba, samba o Lelê Samba, samba o Lelê Pisa na barra da saia Pisa na barra da saia Tem que ser educado Se ser por favor é obrigado Criança de Jesus já sabe Se não vai ficar complicado Samba, samba o Lelê Samba, samba o Lelê Samba, samba o Lelê Pisa na barra da saia Samba, samba, samba o Lelê Samba, samba o Lelê Samba, samba o Lelê Pisa na barra da saia Uhuuu! Só alegria! Só alegria! Só alegria! Todo mundo já conhece a história Do sapo que não lava o pé Porque não quer Mas nessa música Vamos saber O que a criança de Jesus fez Pra ajudar o sapo a deixar de ser teimoso O sapo não lavava o pé É, é, mais que chulé O sapo não escovava os dentes Ah, que barro quente O sapo não tomava banho Ai, que fedor O sapo só queria dormir É, é, que preguiçoso O sapo não lavava o pé É, é, mais que chulé O sapo não escovava os dentes Ah, que barro quente O sapo não tomava banho Ai, que fedor O sapo só queria dormir É, é, que preguiçoso Mas num belo dia A criança de Jesus Apresentou o seu amigo Jesus ao sapo E ele ficou encantado Ao ouvir belíssimas histórias de amor Jesus ensinou que devemos Cuidar da higiene do nosso corpo Porque é templo do Espírito Santo E que devemos estudar e trabalhar com dedicação e alegria Porque fazendo tudo isso com amor Glorificamos o nosso Senhor O sapo já lava o pé O sapo escova os dentes O sapo já toma banho E trabalha bem contente Uh, uh O sapo encontrou Jesus A sua vida nos transformou Ainda mora lá na lagoa E a doce O Salvador Arrasou! Criança de Jesus Criança de Jesus Criança de Jesus Que linda essa história Vamos cantar mais uma vez essa parte Amém O sapo já lava o pé O sapo escova os dentes O sapo já toma banho E trabalha bem contente Uh, uh O sapo encontrou Jesus A sua vida nos transformou Ainda mora lá na lagoa E anuncia o Salvador Arrasou! Uh, uh O peão entrou na roda O peão O peão entrou na roda O peão Roda peão Bombeia peão Roda peão Bombeia peão Criança de Jesus Não quer parar Oh peão De rodar o peão No chão Oh peão Roda peão Bombeia peão Roda peão Bombeia peão Nas palmas O peão O peão entrou na roda O peão O peão entrou na roda Oh peão Roda peão Bombeia peão Roda peão Bombeia peão Branca de Jesus Não quer parar Oh peão De rodar o peão No chão Oh peão Roda peão Bombeia peão Roda peão Bombeia peão O peão entrou na roda, ó peão O peão entrou na roda, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão A criança de Jesus não quer parar, ó peão De jogar o peão no chão, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão A criança de Jesus não quer parar, ó peão De jogar o peão no chão, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão O peão entrou na roda, ó peão O peão entrou na roda, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Pensa que Jesus não quer parar, ó peão De jogar o peão no chão, ó peão Roda, pion, bombeia, pion Roda, pion, bombeia, pion Muito bom, criança de Jesus!